A cobrança é feita, curta, na primeira trave vem o corte, Cauã recuperou a jogada, tentou levar pro fundo, fez o cruzamento, a bola vai entrar, olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É do zagueiro Thomas, após um cruzamento feito pelo lado esquerdo pro Cauã! Jimmy vem pra brigar pela bola, ganhou, Belanda, falta no Belanda, o árbitro deu vantagem, pra Jimmy, tenta arrancar, ele pode tocar mais na frente pro Samuel, vai sair na cara do gol, driblou o goleiro, sofreu a falta, continuou a vantagem, tocou pro gol! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de Samuel!